Serpente, vai ser de tese isto como deve ser, tá bem? Yo, como é que é, bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo Hoje um vlog muito especial E porquê? Porque hoje vou buscar o meu carro a Lisboa Com suspensão a ar, já tudo pronto Estou ansioso para ver, mas não é isso Só um motivo por este vlog ser especial Hoje vou-vos apresentar a minha namorada Começámos a namorar há uns dias Pronto, como vocês fazem parte da minha vida Eu faço parte da vossa, gente, eu acho que vocês Merecem saber, não é? Ela aceitou a buscar O carro comigo a Lisboa e diz-te já Um grande obrigado ao Serpente porque estou a gravar isto Na terça e vou ficar em Lisboa E vou precisar de alguém para editar este vlog Por isso, muito obrigado, Serpente Tenho aqui as molinhas prontas, já chamei a Uber Ela deve estar na estação à minha espera Vocês vão conhecê-la, chama-se Joana É a melhor do mundo Obrigado 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 Que ela vai achar também da suspensão A Vamos chegar uns dias em Lisboa E acho que vai correr super bem, não achas, amor? E aí E aí Uhuuu Caralho E aí Bem pessoal, já chegamos a Lisboa Está um calor Do cacete Está bué calor Vamos comer qualquer coisa Vamos apanhar o Uber Para apanhar o novo Que é onde fica a oficina Vamos lá ver como é que vai ficar E aí E bem pessoal, e já chegamos aqui a oficina BR Suspensões. O JPSR, o JPSR, temos aqui o resto. Vamos lá ver, ele vai mostrar, está aqui o comando. É deste a mostrar-te, é deste, anda ok. Ficamos com um carro com três disposições reguláveis e temos sensores. O que é que isso quer dizer? Eu carrego na altura número 2. Está na altura que não dá a mão. O que foi? Olha, olha. Estou aqui, olha. É a mesma coisa que eu tenho aqui. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Eu acho que eu estou falando com um fiquem surpresa. Eu não estava na frente de um vídeo, olha a gente não é uma foto, né? Eu acho que eu não sei. Mas eu não mostrei nada. Olhar pelou-se a abreira sem a mala. Abre a mala, mudei, né? Olha só. Foda-se, está do caralho. Está a me ambrotar. Foda-se, está do caralho. Está bem sujo, foda-se. Foda-se, tá? Foda-se, do caralho. Autoajuste. Entra pessoas dentro do carro. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Imagina. Traseira, atrás, em baixo. Pode ser assim. E a frente normal. Carrega-se no 2. Nossa, estou só a terceira, a frente. E é nesta altura, ok? Por exemplo, a gente vai escolher essa roda, as outras são todas com ar. Carrega-se no 2. Oh, mano, esse cara é lindo. Pessoal, o carro está aqui. Este é o máximo. Pau para baixo. Beard de suspensões. Agora vamos ver um compartimento lá em cima. Oh, 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 oh. Está feio. Já. Aqui é o V3. Temos o kit que instalamos no cupreio, com as válvulas incorporadas no próprio depósito. Em vez de tu teres isto e um depósito, tu só tens isto. Ah! Deve estar tolfa! Foda-se! Sim senhor, está do caralho! Estamos aqui por concluir o nosso projeto, queremos agradecer à parte dos interiores, foi feito pelos interiores perfeitos, a parte de pintura foi feita pela FS-FC Auto, portanto nós fazemos a parte da suspensão, tudo o que é suspensão fixa, de coilovers, ar, a gente trabalha esse tipo, todo o tipo de suspensão, portanto tudo o que precisarem, bi as suspensões, ah pois é, e vou deixar logo no primeiro link da descrição, não é? Ah pois é, ó, do caralho! E bem pessoal, finalmente já chegamos ao hotel, eu e o meu amorzinho, vocês vão dizer aí nos comentários se vocês quiserem um vlogzinho comigo e ela, talvez gravar, terá algumas fotos, a reação dela dentro do carro e tudo mais, não sei, estamos aqui com o comando, se eu clicar assim, aqui no botão número 1, é muito rápido, pronto, este é para estar a raspar no chão, para quando tiver o carro parado, este para andar normalmente e este é para subir algum passeio ou algo assim do género, se eu clicar no 3, vamos ver de perto, clica no 1 Ok, 1, 3, 3... Ai! Caralho mano, te esquece! Bem pessoal, acho que eu mesmo muito brutal, nem se compara com a suspensão ar que eu tinha antes, este é tipo um segundo, tal, pois tem a aplicação no telemóvel que também é muito fixe, por isso eu vou deixar a página deles na descrição, não se esqueçam de lá passar, está lá as 3 páginas, porque o carro também foi pintado por dentro, vou-vos mostrar, estas peças foram pintadas, esta, esta, esta aqui e esta, tenho que mandar pintar estas peças, aqui e esta, pintar este branco, este também para ficar tudo preto por dentro e acho que vai ficar muito top, como vocês podem ver, ui! Por isso pessoal, não se esqueçam de vir aí nos comentários, se quiserem o vlogzinho aqui para a senhora Joaninha, amor, diz tchau aí aos meus subscritores, pessoal espero que vocês tenham gostado de arrebentar pelo menos os 40 likes, fiquem bem bros, peace! Tchau!